O pior que tem é quando uma mulher vai sair com um homem que o bicho tá com a trouxa fedendo, com a cabeça da trouxa fedendo a sebo. E aí mulherada, você já saiu com um homem que quando ele tireu a roupa, deu vontade de você correr com o fedor. Eu tenho certeza que muitas mulheres já aconteceu isso com ela. Mas não é culpa de vocês mulheres, é culpa desse inseto ruim que não toma banho, que não lava os seus documentos direito, deixa tudo encebado. Eita filho da peste, como é que o cabra vai sair com uma mulher e não lava a cabeça do perseguido? Tu é doido, isso acaba com uma mulher. A verra coitada vai até dar um cheiro, dar um agrado, quando chega perto que vai colocando. Dá vontade dela vomitar logo. Não sei como ela não vomitou em cima de tu.